Como criar uma loja online? Olha, para criar uma loja online, tu podes criar, hoje em dia, você pode criar a partir do teu Instagram ou teu Facebook. Ou então, comprar uma hospedagem, criar um site, para que as pessoas possam ir no site e comprar os teus produtos. Que nem nós vamos no site da AliExpress.com, compramos. Ou então, bnhfotovideo.com, compramos o produto lá. Aqueles são sites, lojas específicas, e-commerce. E hoje, com as redes sociais, como as pessoas estão mais nas redes sociais, alguns usam o método de redes sociais para fazer o quê? Para criar uma loja. Vamos supor, crias uma conta no Instagram, ao invés de você começar a postar as tuas fotos, vai começar a postar lá o quê? Produtos. Quando a pessoa gostar, vai comentar, Ah, quero, você tem que estar lá disposto a... Tens que estar atenta. E essa pessoa que disse, não, eu quero esse produto, chamou no quê, né? No mensagem, no off, e quero aquele produto. Você procura vender a partir daí, a partir do off. É um pouquinho mais complicado. Mas quando você tem um site, a pessoa pode ir lá, compra, faz o pagamento, sem você estar lá, tudo automatizado. E você vai tirar apenas uma hora do dia para você ver quando as pessoas compraram, organizar o produto que as pessoas compraram e... Fazer entrega. Fazer entrega. Com um site é bem mais fácil, porque consegues automatizar muita coisa. Hoje em dia, as redes sociais também permitem fazer automação, principalmente o WhatsApp Business, mas, ainda assim, é bem mais fácil fazer uma loja online a partir de um site mesmo, com hospedagem, domínio. E há um template aí bem feito, o Wordpress ou então... Esse site, exemplo, se eu não tenho um site, posso ser afiliado? Afiliado. Afiliado, sim. Exemplo, já tens um. E posso ser o teu afiliado? Por exemplo, hoje em dia, é possível fazer isso. Essa questão de afiliado já dá muito tempo. Por exemplo, tem pessoas que têm sites, mesmo o AliExpress também permite isso. Eles estão lá, tem lá um produto que você gostou e queres vender aquele produto. Copias o link de afiliado, vai divulgando aquele produto e quando ele vender, tu tens uma comissão daquele produto que você vendeu. No AliExpress tem um produto que eu gostei. Vamos supor. Você é influenciadora digital? Sim. Tem muitas pessoas que te seguem em redes sociais. Sim. Viste um produto que está no AliExpress, muito bonito, e que achas que as mulheres vão comprar aquilo? Tu podes, por exemplo, chegar, pegar o teu telefone e gravar um vídeo no TikTok. Por exemplo, olá pessoal, estamos aqui com a Ruth. Epa, desculpa, tu quer fazer o quê? Vamos supor, né? Vou dar aqui a fazer agora um vídeo. Opa! Olá pessoal, estamos aqui com a Ruth, estamos a gravar podcast. Olha aí a Ruth. E eu gostei muito desse microfone dela, está vendo? Esse microfone, por exemplo, você pode comprar no AliExpress. Eu já encomendei o meu link, vou deixar aqui na descrição. E você pode lá comprar, se você quiser também. Vejam a qualidade do áudio. Está boa, né? Está boa a qualidade do áudio, né? Ok, está fixo, estamos juntos. Gravei esse vídeo. Vamos para eu gravar esse vídeo. Vou colocar no meu TikTok. Quando eu colocar no meu TikTok, vou lá no site da AliExpress, vou procurar gerar um link de afiliado, que é possível fazer isso. Mais uma vez, corram na tua andala e se inscrevam, o link está aí na descrição. Vou ensinar como fazer isso. Gera o teu link de afiliado, coloca lá. Quando alguém que assistiu o teu vídeo gostar também desse microfone, ele vai naquele tonelinho que vai clicar, vai comprar. O dono do microfone, o vendedor do microfone vai pegar uma gorjeta, vai te dar. Ok. Está entendendo? Essa é a forma de viver de afiliado. Pode ser um curso, pode ser um objeto, né? Pode ser uma consultoria. Mas para antes, eu tenho que entrar em contato com o senhor. No site tem... Eu quero ser afiliado, né? No site da AliExpress, já tem isso automatizado. Você pode ir lá automaticamente se cadastrar e normalmente. Funciona normalmente. Ok. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto